Bruna Rinaldi, 5 do 8 de 99, queria saber o amor da minha vida, queria saber se vem aí alguém e quando, um parceiro para estar em uma relação e a vida profissional, sou psicóloga e não sei se fico no trabalho que estou agora. É só uma pergunta, ela escolhe. Vamos falar de amor, né? Amor é o seguinte, ainda demora dois anos e meio para ter um amor, tá? Mas vem, sim, um grande amor para você. No trabalho... Ah, fala para ela, tadinha, é a penúltima, só tem mais uma. O que é para falar? Psicóloga? Ela é psicóloga e não sabe se fica no trabalho que ela está agora. Ela vai mudar só a partir de março, agora é para ficar bem quietinha que não tem nada melhor. E... Último. Lucas Azeredo, Vilela de Souza. Vilela? Vilela de Souza. Tá. 27 do 7 de 91. Quero saber se vou encontrar a alma gêmea ou se devo focar no trabalho mesmo e curtir a solteirice. Solteirice, sou designer. Nossa, designer, manda currículo. Sei lá, né, designer? Não, não, mandar currículo para o trabalho, pelo amor de Deus. Editor também, por favor. Manda currículo, obrigada. Pode mandar lá no meu Instagram. Ai, meu Deus. Editor de vídeo. Isso é importante. Vai falar, editor de vídeo, o que mais? Eu preciso de pedreiro e marcelheiro. Ai, eu vou te passar o contato do Bruno, viu? Tá. E uma lava-louça. E o Fábio precisa... Lava-louça. Da onde é a lava-louça? É a Electrolux. Eu já ganhei a geladeira, prateada, tá? Olha que máximo. Ela tem a cor aí, namores. Tem que combinar, né? Olha que máximo. Ele vai ficar sem amor durante um ano, dois anos. Bem quietinho, ficante só. Mas daqui dois anos, um cara... Cara... Vou te dizer uma coisa, Lucas. Amor, amor e amor. Você não se preocupe que vem esse amor. Mas agora não, só ficante. Então vai curtir a sorteirice. É. Você já se perguntou por que, mesmo usando os melhores produtos de skincare, sua pele ainda não está do jeito que você deseja? A resposta pode estar bem mais perto do que você imagina. Hoje, vamos revelar o segredo que pode transformar sua pele e fazer você se apaixonar por ela novamente. Sabemos que a busca por uma pele bonita e saudável pode ser desafiadora. Manchas, espinhas, rugas e todos esses problemas podem abalar nossa autoestima. Muitas vezes investimos em produtos caros, mas não vemos resultados. A verdade é que muitas vezes o que está sabotando nossa beleza é um hábito comum e diário. O banho mal feito. Quando tomamos banho da maneira errada, danificamos a barreira protetora da pele, impedindo que qualquer hidratação ou produto faça efeito. Quer saber mais? Clique no link abaixo e descubra!